Dando início, convidamos para compor a mesa de autoridades o presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, vereador Marco Aurélio Vargas. Vereador Elinho do Sindicato, primeiro vice-presidente. Vereadora doutora Cássia Caldelas, segunda vice-presidente. Vereador Eduardo da Silva Godinho, primeiro secretário. Vereador doutor José Antônio. Vereador Fábio Macedo. Vereadora Lia. Vereador Chapinha do Sindicato. Em nome do Legislativo Angrense, convidamos para fazer parte da mesa de autoridades, representando aqui a prefeita municipal de Angra dos Reis, Robson Marques, secretário de governo. A socióloga Neuza Teresinha Nardelli Rosa, nossa palestrante da noite. Representando o Tenente Coronel Paulo Roberto das Neves Júnior, comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, a major Cíntia Carla. Suboficial Décio Alexandre Ribeiro, representando a Capitania dos Portos. A senhora Sargenta Rosângela dos Santos de Ogo, representando o 10º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar, o Tenente, representando o Tenente Coronel Iscarane. Agradecemos e enaltecemos a presença de todas as autoridades, bem como de todas as pessoas que nos honram com sua companhia neste evento. Registramos também a presença dos senhores. Sueli Lopes, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. Senhora Marilene do Pazio, coordenadora da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Convidamos a todos para ficarem de pé, para que possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, do Hino de Angra dos Reis. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. Oh, liberdade! O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, da Associação de Pais e Amigos Deficientes Visuais. Ah, bravos reis, quem te conhece quer te ver Mais uma vez, teu setor de beleza, joia rara de beleza O teu nome é tradição Desde os teus filhos, amor encarando o coração O verde no teu mar, ah, bravos reis, a luz do meu mar Ah, bravos reis, o brilho do teu sol Ah, bravos reis, nós queremos cantar Deus é um destino, um lugar que me levantar Vem te contar, o verde no teu mar Ah, bravos reis, a luz do meu mar Ah, bravos reis, o brilho do teu sol Ah, bravos reis, nós queremos cantar Deus é um destino, um lugar que me levantar Vem te contar Cansados pelas mil, sempre a brilhar Ele é um destino, um lugar que me levantar Ele é um destino, um lugar que me levantar Sempre serás com os teus filhos, amor encarando o coração Ah, bravos reis, o brilho do teu mar Ah, bravos reis, o brilho do teu sol Ah, bravos reis, o brilho do teu sol Ah, bravos reis, nós queremos cantar E seu destino, um lugar que me levantar E seu destino, um lugar que me levantar Passaremos a palavra neste momento Ao presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis Vereador Marco Aurélio Vargas Que conduzirá os trabalhos Boa noite a todos os presentes Boa noite principalmente às mulheres homenageadas Boa noite autoridades presentes Senhoras e senhores Como em todos os anos Entregaremos nesta solenidade A medalha honorífica Benedita Maria da Guia Jorge A mulheres que vêm se destacando em nossa sociedade Aliás, mulheres se destacando é que eu não falta em Angra e pelo mundo Hoje podemos nos orgulhar de inúmeras conquistas obtidas Nas mais diversas áreas e também relacionarmos vitórias Que a sociedade brasileira e mundial vem obtendo Graças ao trabalho incansável dessas mulheres Em nossa cidade, mulheres estão quebrando barreiras Tendo em vista que, pela primeira vez na história Elegemos uma mulher prefeita por voto direto Um feito inédito que mostra a mulher ocupando a cada dia Seu espaço no cenário político deste país A sociedade está mesmo mudando E as mulheres construindo e consolidando essa mudança Aqui, entre nossas homenageadas Podemos ver o leque de diversidade e de atuação das mulheres Este é o propósito de estarmos aqui Fazer um reconhecimento sigelo Do muito que cada uma das mulheres Que hoje serão homenageadas Fez e faz pelo desenvolvimento de uma sociedade Mais justa e igualitária Neste momento Passarei a condução dos trabalhos A vereadora Lia Presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher Desta Casa Antes, porém Solicito ao vereador Chapia do Sindicato Que faça a leitura de um trecho bíblico Por favor Todos de pé É bom notar que o nosso vereador Chapia do Sindicato É o vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher Boa noite a todos Quero honrar e glorificar o Deus ao qual eu sirvo Porque no dia de hoje Ele provou mais uma vez Está presente em minha vida Que me disse uma vez Que eu jamais ficaria Confundido e envergonhado E no dia de hoje Estou podendo glorificar o nome dele aqui Samuel capítulo 2 Versículo 1 e 3 Ana pronunciou essa prece Exulta o meu coração no Senhor Nele se eleva a minha força A minha boca desafia os meus adversários Porque me alegro na vossa salvação Ninguém é santo como o Senhor Não existe outro Deus além de vós Nem rochedo semelhante ao nosso Deus Não multipliquei palavras orgulhosas Não saia de vossa boca a linguagem arrogante Porque o Senhor é um Deus e tudo sabe Essa é a palavra do Senhor Vereador Alia, por favor Venha para cá Este aqui é o seu lugar Boa noite a todos e a todas Cumprimentar de forma muito carinhosa O nosso presidente Marco Aurélio E todos os vereadores que compõem a casa legislativa Cumprimentar de uma forma carinhosa A vereadora Cássia que comigo compõe o legislativo Uma câmara de 12 vereadores Apenas duas mulheres Presente nesta legislatura Mas eu fico contente Porque hoje na mesa Nós temos outras tantas mulheres Ajudando eu e a Cássia A fazer o diferencial Com a presença feminina aqui também Então cumprimento O nosso secretário de governo Robson Marques Que nesse momento também representa A nossa prefeita A palestrante da noite Neuza Nardelli As nossas convidadas Marilene E as mulheres que representam O poder da justiça na cidade Na marinha Do bombeiro E da polícia militar Sejam sempre bem-vindas A nossa casa Cumprimentar as agraciadas da noite Porque esta medalha Ela vai ser permanente No legislativo angrense E é um momento ímpar Em que nós podemos contar A história de vida De tantas mulheres Da nossa cidade Que tem Uma participação especial Na transformação da sociedade A medalha Benedita Maria da Guia Jorge Que eu tive a honra E a grata satisfação De poder Com os pares da Casa Legislativa Aprovar como resolução E entregar todo mês de março As mulheres Ela tem este condão Que a gente vai passar Hoje nós temos Uma outra legislatura Outros vereadores Nós vamos passar E nós A medalha vai ficar Então Em Angra dos Reis Daqui a 20 30 40 50 anos As mulheres Continuarão a ser lembradas Pela sua luta E olha que a nossa luta É sempre muito grande Então eu queria Em nome da Comissão de Defesa Dos Direitos da Mulher Da qual eu tive a honra De ser reconduzida Agora mais uma vez Para ocupar a presidência Tendo o vereador Chapinha Como vice E o vereador Claudinho Como membro Eu queria mais uma vez Saudar A todas as mulheres Presentes no nosso plenário Cumprimentando também Os homens Porque esse momento É um momento Em que a sociedade Prisma Para trabalhar Ombro a ombro Homem e mulher Então sejam os homens Todos muito bem vindos A Casa Legislativa Numa noite Em que nós vamos contar A história De algumas mulheres Que provavelmente Muitas não saberão Nem que tenha Que essa história Tão bonita Porque a gente passa Sem perceber Que nós estamos Construindo Uma sociedade A partir do momento Em que nós Estamos ajudando A nossa casa A nossa família O nosso trabalho Na igreja Na associação De moradores Nas associações De mulheres Nos sindicatos A gente está Construindo história E a gente Às vezes nem percebe Lá no quilombola Né Marilda Lá no Bracuí Lá no sertão do Bracuí Lá nas índias Lá do sertão do Bracuí Nós estamos Construindo história E às vezes Nós nem percebemos O quanto isso É bonito Na nossa vida Basta alguém contar E quando você lê O resumo da sua vida Você vai falar assim Eu já fiz tudo isso Nem sabia Mas você fez Você é importante Na vida Hoje o Chapinha Leu um trecho bíblico Que fala Pastor Josias Da Ana Poucas mulheres Têm referência Né Marilda Poucas mulheres Têm referência Na Bíblia E hoje ele leu A história De Samuel Que conta um pedacinho Da oração Que Ana fez Para Deus E nós queremos Entregar então A oração de Ana Na vida de todos nós Sejam bem-vindos Parabéns E vamos tocar A nossa sessão Obrigada Eu queria passar então Ao mestre de cerimônia Que pudesse ler O currículo Da nossa palestrante Da noite A socióloga Ex-vereadora E hoje Secretária de Ação Social E Direitos Humanos Neuza Nardelli E em seguida Neuza Nardelli Será convidada A fazer a sua palestra Para as mulheres Agradecendo desde já Ex-vereadora Neuza Nossa secretária A sua disponibilidade De ter vindo aqui Falar com as mulheres De Anga do Geis No dia 10 de março De 2015 Mais uma vez Vai ficar gravado Nos anais dessa casa A participação De vossa senhoria Mestre de cerimônia Por favor Natural de volta Redonda Neuza Terezinha Nardelli Rosa Ou Neuza Nardelli Como é carinhosamente conhecida Reside em Angra dos Reis Há quase 40 anos Socióloga Empresária Neuza é casada E desta união Tem três filhas É pós-graduada Em Sociologia Urbana Com muita experiência Em gestão pública No final da década de 90 Neuza foi secretária De Assistência Social E Habitação Função que permitiu Que Neuza Trabalhasse em prol Daqueles que ela Sempre teve orgulho De ajudar Os menos favorecidos E foi essa vontade De sempre trabalhar Para tentar Mudar o mundo A sua volta Que a fez ser candidata Pelo Partido dos Trabalhadores E se eleger vereadora Onde teve oportunidade De presidir A Comissão Permanente De Assistência Social Dos Direitos da Criança Do Adolescente Do Idoso Da Mulher Dos Portadores De Necessidades Especiais E dos Direitos Humanos Desta Casa Legislativa Em 2010 Coordenou os trabalhos De seleção E reassentamento Das famílias Atingidas pelas fortes chuvas Daquele ano Sempre agindo com justiça E total dedicação Nos últimos dois anos Dirigiu a Coordenadoria De Políticas Públicas Para as Mulheres Recriada recentemente No município Coordenando entre outras ações O Movimento Outubro Rosa Neuza é incansável E nunca desiste De seus objetivos e sonhos Que é transformar o mundo Num mundo mais justo Onde todos possam ter Qualidade de vida E dignidade Convidamos A palestrante da noite Senhora Neuza Terezinha Nardelli Rosa Excelentíssimo Presidente da Câmara Marco Aurélio Vargas Excelentíssimas Vereadoras Maria do Carmo Aguiar E Cássia Caldelas Excelentíssimos Vereadores Ilustríssimo Secretário de Governo Senhor Robson Marques Autoridades Pastor Josias Boa noite a todos E em especial aqui Presentes nessa noite A nossa saudação às mulheres Eu espero Que seja bastante agradável E representativa E é um prazer muito grande Estar aqui nessa noite Agradeço A Câmara Municipal de Angra dos Reis Pelo convite Quero agradecer De forma muito especial A Presidenta da Comissão De Defesa da Mulher A Vereadora Maria do Carmo Aguiar Pelo honroso convite Para esta pequena palestra Nesta noite Na verdade Apenas Uma certificação Das lutas e conquistas Da mulher Ao longo de nossa trajetória O mês de março Além de homenagens E comemorações É um momento Em que podemos Refletir também Sobre os problemas Enfrentados Pelas mulheres Na nossa sociedade Agora Senhora Presidenta Me permita Propor Uma reflexão Sobre o tema Que estamos Debatendo Para este mês de março Colhendo frutos Das sementes plantadas Podemos dizer Sem sombra De dúvidas Que muitas sementes Precisaram de um cuidado Intensivo Para que recolhêssemos Seus melhores frutos Até a constituição De 1988 As mulheres Não tinham Sua autonomia garantida O trabalho Das deputadas Federais E das lideranças Políticas Que lutaram Pela garantia Dos direitos Femininos Ficou conhecida Como lobby Do batom Inegavelmente Essas mulheres Famosas Ou anônimas Nos permitiram Enormes avanços Com o tempo Graças As lutas Travadas A mulher Vem conseguindo Aumentar A sua influência Nas estruturas Sociais Abandonando A figura De mera dona De casa E assumindo Postos de trabalho Cargos Importantes E empresas E estruturas Hierárquicas Menos submissas Apesar Da sua presença No mercado De trabalho Porém Ainda há Enorme desigualdade Entre os gêneros Especialmente Nas relações De trabalho E no mundo Da política E da representação Popular O número De mulheres Ocupando cargos Em nível superior Nas empresas Ainda é inferior Embora Constituam A maioria Ápita A pertencer Ao mercado De trabalho São minoria Nos escalões Superiores O salário Das mulheres Ainda é Proporcionalmente Menor Do que o Dos homens Fator Que fica Ainda mais Crítico Quando nos Referimos As mulheres Negras Eu diria Vítimas De duplo Preconceito Portanto O dia Da mulher Ainda é Dia de lutas E de reflexão Embora Embora O papel Da mulher Na sociedade Esteja se tornando Cada vez Maior E melhor Ainda existem Muitos desafios A serem Enfrentados Precisamos Debater Por exemplo A divisão De funções Entre os gêneros Pesquisas Do IBGE Sobre o uso Do tempo Aponta Que as mulheres Ocupam Quase a metade Do seu tempo Com atividades Domésticas Enquanto Apenas 10% São os homens Que se dedicam Ao trabalho Da casa E o compartilhamento Das funções Já não deve ser discutido Apenas no âmbito doméstico O que é mais importante Mas sim Em toda a sociedade Ainda é preciso enfrentar Uma cultura machista Na sociedade E isso Não significa Enfrentar os homens Refiro-me ao fato De que é preciso Melhorar o acesso Das mulheres Aos postos De trabalho E aos cargos Elegíveis Além de promover Melhores salários E condições De trabalho Especiais Para quem tem Naturezas especiais Os desafios São enormes Mas na vida Da mulher Nada é fácil Quanto menor For a resistência De todos A questionar Ou combater As pautas femininas Mais ampla E melhor Será a conquista De uma sociedade Mais igualitária Trata-se De uma missão De toda a sociedade Tanto dos homens Quanto das mulheres Nos cargos De representação Apesar de já Termos superado O fato De nunca ter havido Uma presidenta Mulher Ainda é desigual A representação Política A Croat Do A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto